Eu tava dando uma olhada nas minhas redes sociais ontem, zapeando, olhando o que que tinha, o que que não tinha. De repente eu vi um vídeo, meus amigos, eu fiquei perdida a hora que eu vi aquilo. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo com o meu Cuiabá? Gabriela Arantes, pelo amor de Deus, me conta tudo o que aconteceu. Calma, Juliana. Bom dia a todos que estão assistindo aí o Notícias da Manhã. Os jogadores do Cuiabá Esporte Clube passaram por momentos de muito terror. O avião que eles estavam não conseguiu pousar no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, nessa quarta-feira por causa das chuvas. E o piloto retornou e fez um pouso de emergência em Goiânia. O atleta Jean Patrick registrou no Instagram os momentos de tensão. Então, passando por um momento difícil lá em cima. Desejo isso pra ninguém, cara. Desejo isso pra ninguém. A hora que tem muitos voos nas costas. Difícil, difícil. Só peço a Deus que a gente possa chegar a uma resídua em casa. Nossa, que susto, né? Em nota, a delação do clube informou que a equipe conseguiu pousar em Várzea Grande no início da noite de ontem. É com você no estúdio. E agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. E agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. E agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. E agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. E agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. E agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. E agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. E agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Tchau.